Fim de ano na Globo, dia 27, retrospectiva 96. Baseado numa história real. Vivendo com o perigo. Distribuição Galier Video. Versão brasileira. Herbert Richards. Dia e memória dos soldados mortos na guerra. Muito bom! Olha vocês aí, meus! Cuidado, hein! Vai se lascou. Você trouxe pra mim, hein? Obrigado! Cadê o bebido? Oi? Oi. Seu lanche vai esfriar. Não precisava se incomodar. Ora, se você me paparica a semana toda, já que é seu dia de folga, o mínimo que posso fazer é... paparicá-la. O que faz aqui, sozinha? Assim vai ficar com forma de antissocial. Isso não é ser antissocial. É fazer arte. Bom, ficar só um tempo pode ser bom, eu acho. Mas ficar sempre sozinha, sei lá, eu acho péssimo. Eu sei. Tem razão. Bem, existe um novo ritual. Se chama namorar. Você se arruma bem, bonita, fica nervosa e vai a um restaurante bem caro. Precisa experimentar. Tá vendo? É um bom sujeito. Eu acho que ele é um pouco selvagem pra mim. Nossa, como você é exigente. Debaixo daquela fantasia pode estar um ótimo pretendente, Jennifer. Nunca se sabe. Ah, tá bom. Você mudou? O que você disse? É, você estava lá no banco e agora está aqui. Não fuango. Muito bom. O pequeno. Não me reconheceu? O gorila. É, eu sou o Chris Gallagher. Jennifer Moore. Eu sei. Perguntei a alguém. E por que você faria isso? Bom, eu pensei em dizer... Oi, linda garota com belos olhos. Está a fim de dançar, mas acho que seria uma cantada boba. Eu pensei que Oi, Jennifer seria mais classudo. Você quer dançar? Preciso terminar isso. Vamos sair, Robordio? E eu vou te aposar pra você. Eu acho que não. Tudo bem. Mas eu acho você linda. Até lá. Prontinho. O leite acabou, hein? Serve, tá bom. Vou ao mercado à tarde. Jane, isso aqui está muito bom. Muito bom. Gostou? Muito. Me atrasei para a exibição de arte? Ele trouxe flores, Chris. Não precisava. Tá, eu convidei ele. E você sabe que eu sou fogo. Se apanhou no meu jardim, eu te esgando. Obrigada. Jennifer, quer almoçar comigo no domingo? Ah, Chris, você é muito gentil, mas não dá. Oh, querida, que maldade. O pobre do rapaz trouxe flores. Então vamos sair nós dois. Que roupa devo usar? Tá. Preparou um super pequenino. Obrigado. Que bom que você veio. Sabe, só tenho mais seis semanas e depois eu vou embora. Embora pra onde? Pra Marinha. É mesmo? É, é uma coisa que eu sempre quis desde garoto e agora eu vou tentar. Tem mais duas coisas que eu quero fazer antes de ir. E o que é? Entrar em forma pro treinamento e curtir muito. Sabia que tá sendo muito bom estar com você. Que bom. Anda, anda, vamos lá, meu filho. Vai, vai. Vai. Como é que eu fui? Mal, 15 segundos mais lento que na semana passada. Ah, você tá brincando. Tá enferrujado. Não, só tô dormindo muito tarde. Bom, já que precisa dormir mais, não precisamos passar tanto tempo juntos. Não, não, não. Eu prefiro o cansaço. Vamos. Eu vou melhorar. É, né? Vem que me carregar, vem, me carrega. Não, eu quero fazer amor com você. Não, não, eu quero parar. Não, 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 não dá, não dá, não dá. Desculpe, desculpe. Me desculpe. É que... eu sou louco por você, Diana. Eu quero me casar com você. Olha, nós não somos mais crianças. Eu sei que eu sou infantil às vezes, mas... eu sei o que eu quero. Olha... Há coisas da minha vida que você não sabe. Não me interessa, eu tenho a vida toda para saber. Não. Há dois anos... eu fui estuprada. Foi um amigo do meu padastro. A minha mãe devia me pegar no meu trabalho. E ele apareceu. Ele disse que ela estava doente. Mal andamos dois quilômetros, ele encostou o carro. Por isso que eu saí de Chicago. Eu só queria deixar aquela parte da minha vida, deixar... deixar aquilo tudo para trás. Por um tempo eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. mas... eu estou bem agora. A minha vida está ótima. E eu... eu não quero... eu não quero mudar nada. Sabe? Eu lamento que tenha passado por isso. Jennifer... eu entendo... que não quero mudar as coisas agora. Mas até que é bom mudar. Quer dizer, você chegou até aqui. Não deixou isso estragar a sua vida. E também não desistiu de seguir em frente. Não deixe que isso a prejudique agora. Claro, isso estou... veio eu ter aqui sozinha, Jane. Agora siga o resto do caminho comigo. Mas é que eu tenho medo. Eu sei que tem. Mas não precisa. Casa comigo, Jennifer. Casa comigo e eu juro que ninguém irá magoá-la assim novamente. Jamais. eu te amo. Não, não. O que é isso? Por que é isso? Você sabe por quê? Eu sei. Por ser um padrão legal. Não. Não? Não. Por me apresentar, Cris. Vocês são a minha família. Quando eu cheguei aqui, eu estava... Estava muito bem. Mas agora não poderia estar melhor. Obrigada. Bom. Sua cara está linda. E aí, policial. Meu Deus. Dá para acreditar? Um homem casado, não é? Não é? Cris, eu não entendo a importância de um padrinho. Hoje você casou, então é o homem mais importante aqui. Eu sou o homem mais surtudo. É verdade. Você quer brincar comigo? Eu brinco. Você nunca tira isso? Vai prender alguém aqui no meu casamento? Eu vou te dar um tiro se você não beber hoje comigo. Tá bom. Faça um brinde. Um brinde a você e a Jennifer. Que os dois sejam tão felizes quanto eu fui. No dia do meu divórcio. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Tudo bem? Ótimo. Eu adoro parecer uma colegial estúpida na frente de todo mundo. Não sei porque se casou com meu primo, sabia? Você fez besteira. Cala a boca, Dana. Vem aqui. Cris, não, por favor. Não pode falar assim com você. É uma criança. Tem 17 anos. É uma criança, tá? Tá? Está triste por você ter casado. Acha que perdeu uma parte da família. É normal, sabia? Desculpa. Eu só sei que não há nada nesse mundo que me deixa mais feliz do que estar com você. Senhora Carlegheira. Estamos procurando Fairmont. Isso, Fairmont. Isso, Fairmont. Eu acho que você vai virar à direita mais à frente. Tá. É. Ali, amor. Olha, olha, olha. A base naval. A base naval próxima à direita. Marinheiro Cris Gallagher se apresentando. Você vai ficar tão lindo. Bem-vindo ao castelo Gallagher. Desculpa. Recepcionada? Não. Nem um pouco. Ah, essa nossa. Claro que é. Olha... Podíamos colocar a televisão aqui. O sofá vai ficar ótimo ali. E a cama vai ficar aqui. Vamos batizar todos os cômodos assim? É claro. Até os armários. Não, não. É claro que o dia inteiro está malhando na academia, já deve ter queimado o hormônio todo. Não, não. O que é? O que está conversando com o Chris e o Nico? As pontes seguras garantem que, na hora H, ele bate biela. Como é que é? Não funciona. Como é que você sabe disso? Porque ele está no mar, nem com o meu marido. Ah, é que de onde eu venho não se conversa sobre esse tipo de coisa, não. Ah, mas agora você está numa vila militar e todo mundo sabe de tudo. Olha, aquele cara ali, por exemplo, o chefe do seu marido. Maquinista-chefe do Mauro. Grande chefe, até sai para beber com a tripulação. Quem que tem demais se ele tem uma tara por pés? Por isso que ele casou comigo. Tem pés lindos. Quem é aquela mulher falando com o Chris? Ah, é a mulher do Nick. O nome da belezinha é Gina. Mas aqui, na mesa, nós temos outros apelidos para ela. Com licença. Até mais. Tchau. Oi, Marinheta. Oi. Quer dançar? Claro. Ela é bonita. Quem? Ah, boa resposta. E aí, gostou das garotas? Ah, gostei. Elas são legais. Ah, nem se sabe de um emprego na base, eu vou me candidatar, não. Ah, que bom. Essa é a Marinha, meu amor. A vida real. O que você achou até agora? Até agora... É como dançar com um homem que eu amo. Hum. Está esperando o quê? É, é isso aí. Vai se acostumando. Esta é a sala de rádio. Enfermaria. Bom dia, Marinheta. Chefe. Bom dia, chefe. Bom dia, chefe. O que acha da casa de máquinas? Gallagher. Senhor. O que acha da casa de máquinas? Eu estou meio atordoado com tudo, senhor. Chefe. Espere só até todos embarcarem e eles fecharem aquela escotilha. Nick, está assustando o rapaz. Vamos começar o trabalho. Sim, chefe. Não é tão ruim assim. Verifique o combustível, Charlie. Você e o Chris não têm filhos ainda, né? Não, ainda não. Mas eu adoro crianças. Eu tenho três sobrinhas em Chicago. Não fique ansiosa, filhinha. Você já ouviu a expressão pestinhas da Marinha? Ah, é daí que ela vem, né? É, pois é. Elas ficam em contato com os pais o dia inteiro aí. Então é aqui que fica sabendo das fofocas. Da boca das crianças. Pelo jeito, vai se adaptar muito bem. Vamos escorregar? Pronta? Vai. Legal. Oi. Adivinha quem arranjou emprego hoje. Vai, adivinha, adivinha. Você. Acertou. E por ter adivinhado, você vai ganhar uma pizza para comemorar. Você vai ter que pagar, claro, porque só recebo meu pagamento na semana que vem. Eu vou fazer, Cooper. Tudo bem? Bom, foi meu primeiro dia de serviço. E eu achei que estaria aqui quando eu chegasse em casa. Desculpe. É que a Nancy pediu para eu começar hoje mesmo. Então eu fiquei. Como foi o primeiro dia? Foi meio desgastante. E é tudo muito novo para mim. Olha, eu vou sair para pegar puro, tá? Tá. Bom, eu levei duas semanas para pintar um vaso de flores. Acha que o Moni tinha esse problema? Eu acho que você está precisando de mim para ajudá-la, para cuidar do jardim. Eu adoraria. Eu me sinto tão sozinha. Vocês não têm amigos na base? Os marinheiros não são tão unidos? Ah, você conhece o Grace. Ele sempre teve milhares de amigos. O problema é que eu quase não o vejo mais. Ele trabalha 12 horas por dia, porque estão se preparando para zarpar. Depois ele vem para casa e faz Cooper. Não que eu o censure. O coitado passa o dia todo naquele submarino. É. O que foi? Lá fora estava me espiando. Me desculpe. Quem é, garoto? Saiu pra correr? Chris, você viu alguém passar por aqui? O quê? Alguém estava espiando a Tina pela janela. Você está brincando? Já chamou a polícia? Ainda não. Bom, eu acho que ele não foi muito longe. Vá por ali e veja se encontra ele. Eu vou por aqui e depois a gente se encontra na sua casa, tá? Tá. Toma cuidado, hein? Oi. Entra. Tudo bem? Tá, tudo bem. Nada? Nada. Troca! Alô, vai demorar muito? Alô? Não, eu quero falar com o detetive Campbell. Não, eu quero falar com o detetive Campbell. Mas e aí? Você viu bem a cara dele? Estava escuro e ele saiu correndo. É uma pena. Vai ter outra chance quando o pegarem. Oi, amor. Como foi o Cooper? Foi ótimo. O que é que você acha? Gostou? Adorei. Pelo jeito, quer fazer mais exercício. Tire a roupa. Vou lavar a mão. Tire a sua roupa. Tire a roupa. Tire a roupa. Agora fique parada. Você é linda. Vamos para o quarto. Sabe, gente, eu acho que no fundo ela gosta mesmo de aparecer. Eu aposto até que ela gostou disso. Isso é doentio. É nojento. Eu soube que aconteceu isso com a Sharon alto também. E ela é uma santa. Quando ela ligou para dar queixa, disseram que mais duas mulheres tinham ligado para dar queixa mês passado. Pena que o Nick e o Chris não pegaram o sujeito. O quê? Tudo bem? Tudo, mas eu estou na escala de serviço. Vou ter que deixá-la sozinha de noite. Eu te dou cobertura, não é problema. Valeu. Mas você é da sala de rádio. O que entende de reatores nucleares? Plutônio, Einstein. Qual é o mistério? Oi? Ele é um cara legal, Jennifer. Não, deixa ele escapar, hein? Quer um hambúrguer? Te dou um que ainda não tenha caído no chão. Que tal? Correu atrás do cara ontem? Eu estava ajudando o Nick. Por que não me contou? Porque eu não queria deixar você abarmada. Por causa daquilo que aconteceu a você. Por que eu teria medo se eu tenho você para me proteger? Eu sou terrível. Nick? Eu sou terrível. Meu Deus! Fim de ano na Globo Dia 31 Nas ruas de São Paulo Atletas de todo o mundo Reunidos na Corrida de São Silvestre Pra você Que sempre fui alucinado por emoção O desempenho francês com a artística brasileira Peugeot 306 O Pequenas Empresas Grandes Negócios deste domingo vai mostrar Uma empresária que acertou os ponteiros fabricando pulseiras de couro para relógios A força do universo empresarial na favela da Rocinha, Rio de Janeiro Um pequeno aparelho que ajuda a diminuir a dor na hora da depilação E mais, o exemplo de uma pequena empresa que derrubou barreiras e hoje é fornecedora de uma merda estatal A Petrobras Não percam Pequenas Empresas Grandes Negócios neste domingo Oferecimento Petrobras A empresa brasileira que é a sua melhor parceira E Clube Ouro Quanto mais você usa seu Ourocard Mais você pode ganhar A Petrobras Quanto mais você usa seu Ourocard E a sua melhor para relógio E o nosso sistema de amigas A Petrobras 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 Aventura E mais aventura The World Aventura de Verdade Os cabelos grisalhos te pegaram de surpresa bem debaixo do teu nariz, fazendo você parecer mais velho. É, me pegou mesmo. Olha aí, aqui também. Você precisa de Just For Men Gel. Ele é especial para áreas mais resistentes como o bigode, barba e costeletas. Basta aplicar com a escova. O gel não escorre. Após cinco minutos, enxaguar. O grisalho desapareceu. Seu bigode e costeletas combinarão naturalmente com a cor de seus cabelos. O grisalho não vai me surpreender mais. Just For Men Gel. O produto certo para uma aparência natural. Bom dia. Esse é o caixa computadorizado 24 horas. Por favor, digite a sua senha. Por favor, digite sua senha novamente. Senha incorreta. Por favor, coloque as mãos na cabeça e não se mexa. A polícia estará aqui em alguns minutos. A porta será trancada para sua proteção. Obrigado e bom dia. Você e os computadores não se entendem? O Estadão está lançando Help Informática. A primeira coleção com três níveis diferentes de aprendizado. E com um exclusivo sistema de consulta interativo. Para quem quer começar. Para quem tem alguma noção. E para quem já é fera em computador. E ainda vem com o complemento Conexão. Que dá as dicas em todos os níveis para você entrar em rede com o mundo. Help Informática. Todo domingo nas bancas. A partir do dia oito. Estadão. É muito mais jornal. Lupe Goldberg. Armando confusões que até Deus duvida. Mudança de hábito. Dois. Filme inédito. Nesta segunda. Em tela quente. Oferecimento Sharp. Seu televisor já era. Novos televisores Sharp. Esta marca pensa. Meg Hamelin deixou a cidade. Ela levou os filhos. Eles vão ficar na casa da mãe dela. A gente está alarmada. E eu morro de medo de sair de casa. Até mesmo de dia. Morro de medo. Não fique tão preocupada com esse cara, Jane. Eu não disse que protegeria você? Claro, amor. Mas... E se eu estiver sozinha? E ele aparecer? O que eu faço? Mas que droga, Jane. Você só se preocupa com esse cara. E quanto a mim? Eu só tenho mais dez dias e depois eu vou ficar três meses fora. Três meses! Trancado naquele submarino com todo mundo de olho em mim. Sabe, às vezes eu acho que você está doida para que eu Zarp logo. Não seja injusto. Eu vou sentir muito a sua falta. Amor. Desculpa, tá? Não sei. Eu não falei sério. Foi uma estupidez. Não tinha nada a ver. Eu também peço desculpas. Eu sei que deve estar nervoso com a viagem. Mas você é tão forte. Acho que eu esqueço que também pode ter medo. Sabe o que eles fizeram hoje? Eles fecharam as cotilhas do submarino. É como eu estar num túmulo lá embaixo. Você podia falar com eles. Quem sabe um serviço interno? Não, 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 não. Eu não vou me acovardar agora. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis fazer isso desde garoto. Eu não... Ah, eu vou encarar essa. Tá? Vem cá. Desculpe. Eu te amo. Ai, ai, ai. O que foi? Cuidado. Não, não é nada, não. É que eu acabei me machucando no submarino. Passou? Agora passou. Não esquenta com isso, Jane. Lene fica uma pilha de nervos antes de usar a par. Lava o carro vinte vezes por dia. É. Acho que ele está preocupado. Não deixa sozinha depois do que aconteceu a Gina. Pode ter razão. Oi. Oi. Não estava de serviço? Estava. Oi, Sandy. Tudo bem? Oi. Vamos dançar? Vou roubá-la por alguns minutos. Colchense. Por que está tão alegre? Adivinha quem não vai zarpar. O quê? É, eu falei com o Haller e disse que o submarino é dose pra mim. Ele ficou de me escalar para um serviço interno. Ah, amor, que ótimo. Então vou ter meu antigo marido de volta? Aquele que ria até quando minha piada não tem graça? Não vamos exagerar. Vamos dançar? Aham. Vem. Não, não, não. Tchau. Vem aqui, senhora. Só ele. Só um. Oi. Oi. E aí, já soube do Chris? Já. E como ele está? Como ele está? Ele está pulando de alegria para celebrar o submarino. Olha, agradece ao Chive por mim, por ter sido tão legal. Ah, não foi nada. E o conselheiro que ele recomendou ao Chris é um grande sujeito. Eu acho que devia ir junto com o Chris. Conselheiro? Que conselheiro? Senti que eu falei demais, como sempre. É, mas agora já era. Pode falar. É que o Chris foi procurar o Chive e disse a ele que ia se matar se tivesse que zarpar. Eu estou livre. Eu estou livre. Me livrei daquilo. Você não acha isso simplesmente demais? Eu estou livre. Eu estou livre. Qual o problema? Nesse falou que você disse a Chive que se mataria se tivesse que zarpar. Que história é essa? Que história é essa de conferir o que eu falo? Você não confia em mim? Não, não é. Amor, eu não estava conferindo. A Nesse estava preocupada com você e... E agora eu também estou. Sabe o que você é? É uma intrometida. Estava tentando ajudar você. Eu não preciso da sua ajuda. Ouviu bem? Não meta o nariz onde não é chamada. Não! Calma! Calma! Sou eu! Calma! Calma, Jênica! Ficou maluco? Por que correu atrás de mim? Quase me mata de susto. Pensei que soubesse que era eu. Pensei que estivesse fugindo de mim. Amor, eu voltei ao bar e não te achei. Então eu vim procurar você. Me deixa em paz! Me deixa! O que é isso, Jênica? Desculpa. Eu banquei o idiota. É que você me pegou de surpresa. Eu exagerei. Olha aqui. Nunca mais grita comigo, hein? Peraí, peraí, peraí. Eu fui um imbecil, tá bom? Eu sei que eu fui um imbecil. Eu reconheço, mas... Não fica assim, não, tá? Como é que você pode dizer aquilo? Sobre se matar? Não, meu amor. Eu não quis dizer aquilo. Foi só força de expressão. Eu não imaginei que ele fosse levar ao pé da letra, né? Então precisa falar com ele. Esclarecer isso. De jeito nenhum. Deixa ele pensar que eu sou maluco. Que se dane. Desde que eu não tenha que ficar três meses longe de você. marinheiro Christopher Gallagher. Eu? Polícia. O que desejo? Você está preso. Qual é a acusação? Boeirismo criminoso. Vire-se e põe as mãos na cabeça. O quê? Afaste-se, por favor. Espera aí. O que é isso? Espera. Devagar, devagar, calma, gente. Calma. Não. Vocês estão encarnados. Espera, não. Amor. Amor, não. Não. Não se lembra de 17 ou 29 de agosto. Certo. E setembro? Onde ele estava depois das nove na noite de sete de setembro? Eu já disse mil vezes. Eu não me lembro. Ele podia estar em casa. Ou podia estar no submarino. Eu não sei. Eu não me lembro. Seu marido saiu naquela noite para espiar pela janela. Não. Chris não faria isso. Vocês pegaram o homem errado. Vocês se enganaram. Seu marido tem uma arma, senhora Gallo? Arma? Não. Não, não tem. Um recebo que ele ensinou de uma pistola a nove milímetros. Nunca vi ele armado. Mas não é contra a lei ter uma arma. Depende do que se faz. O que quer dizer? Que isso tem a ver com espiar pela janela? Uma fita. Luvas. O quê? A máscara que ele usou. Revistaram nossa casa? E o seu lixo. Ataduras. Alguém lutou com ele e o machucou. Alguém lutou com ele? Não. Não, não. Aquilo aconteceu. No submarino. Ele arranhou as costas. Isso é louco. Cruz não fez nada. Meu Deus, por que estão fazendo isso com a gente? Nós somos pessoas normais. Vocês não veem isso? Cruz nunca espiaria pela janela. Acredito que ele fez mais que isso. Acho que é um estuprador. O quê? Por aqui, gente. Não. Oi. Não se toquem. Meu amor, não chora não. Por favor. Não chora. Não imagino o que eles falam de você. Não sabe do que estão te chamando. Não ouviu eles? Eles... Eles estão falando de estupro. Eu sei. Isso é ridículo. Estão enganados. E me deixaram naquela sala por quatro horas. Com um interrogatório. E me chamando de psicótico. E sabe o que eu fico pensando? Eles vão se sentir mal quando outra mulher for atacada. Enquanto eles perdem tempo comigo. Você tem uma arma? Eu já tive. Mas vendi antes de nos casarmos. Comprei o seu anel com dinheiro. Vai dar tudo certo, meu amor. Só precisamos ficar calmos até amanhã. Vai passar a noite aqui? Vão, mas não tem problema. Eu falei com o advogado e ele ficou de vir aqui amanhã. Vão estipular o valor da fiança e aí eu saio. O... O Chive e os outros estão fazendo uma vaquinha. Mas se a fiança for muito alta... Por que seria? Estipulariam uma fiança alta para um inocente, hein? Vai ficar tudo bem, Jenny. Eu juro. Amanhã esse pesadelo horrível vai ter acabado. Tá bom? Tá. Té. É. Amém. Jennifer, oi, eu trouxe café da manhã, estou entrando, a porta está aberta. Jennifer, oi, o que você tem? Oi, o que foi? Eu estava tonta. Levanta, vem. Tá. Pronto. Melhorou? Que cheiro de pão. Ainda está quentinho, você está com fome? Um pouco. Ai meu Deus, que vontade de vomitar. Respira bem fundo, tá? Está melhor? Vou pegar sua bolsa. Para a gente ir aonde? Nós vamos ao médico. Não, não, eu tenho que encontrar o Chris e o advogado dele. Eu passei a noite em claro. Só estou cansada. Mas eu estou legal. Você estava no chão da cozinha. Eu acho que isso não é sinal de quem está bem. Tudo bem? Fiquei preocupado. Desculpe. Trouxe as suas roupas. Que bom. O Sr. Fisher é minha esposa, Jennifer. O Sr. Fisher. Olá. Nós temos uns 20 minutos até a audiência. É uma audiência de praxe. A juíza vai lhe perguntar o que quer alegar. Como assim? Eles falaram em estupro? Não há acusação de estupro. O Sr. Gallagher. O que eu disse? A única acusação é de invasão criminosa. Vou alegar a inocência? Acho que nós dois devemos falar a sós por um instante. Eu não tenho nada a esconder da minha esposa. Eles têm uma mulher que o identificou. Ela alega ter visto você espiando pela janela. Ela está errada. Ela se enganou. Ela fez uma identificação clara. É o suficiente para condená-lo. Se você for lá e alegar a inocência, eu não vou poder negociar com o promotor. Por que deveríamos negociar com a verdade? Eu preciso... de uma xícara de café. Eu acho melhor vocês dois conversarem. Amor, precisamos de outro advogado. Não interessa que seja mais caro. Não. Chris, ele só está procurando a saída mais fácil. Não. Ele está certo. Eu sou culpado. Jane, eu espiei por algumas janelas e foi só isso. Não. Não. Como pode fazer isso? Olha, eu sei que isso é terrível, Jane. Mas eu não pude evitar, Jane. Me deixe em paz. Olha, eu sinto muito. Sente. Não. Não. Tente explicar isso ao nosso filho, Chris. O quê? Eu estou grávida. Jennifer. Não, não. Está tudo bem. Jennifer! O Sr. Gallagher... é acusado de invasão criminosa. Como se declara? Culpado, Excelência. Excelência, o Sr. Gallagher é um marinheiro nativo... Posso ver pelo uniforme. Sr. Dango, a marinha assumiria a responsabilidade? Sim, Excelência. A marinha quer disciplinar o marinheiro Gallagher internamente. E o que vão fazer? Ele será mandado de volta ao seu local de alistamento no Novo México. Concordou em se inscrever no programa de terapia psiquiátrica e depois será dispensado. Isso me parece bem adequado. O tribunal entrega o caso de volta à marinha. Sr. Gallagher, o Sr. está livre. Obrigado, Excelência. Jennifer! Jennifer, espera! Espera! Amor, acabou. Vai ficar tudo bem. Eu sei que menti para você, mas nunca fiz mal a ninguém. Eu sei que foi horrível, mas as pessoas também olham as revistas masculinas... e é quase a mesma coisa, não é? Acontece que ninguém vai preso por isso. Por que fez isso? Eu não sei. Eu juro por Deus que eu não sei. Eu... Eu tentei parar. Eu queria, mas não deu. Aquilo era uma espécie de vício. Eu estava mal. Mas, Jennifer, não veja que isso estragou a minha vida. Eu perdi a marinha e tudo o que eu sempre quis. Mas eu não vou perder você. Eu não vou. Eu preciso da sua ajuda, Jan. Você pode me ajudar a parar. Acho que eu não quero. Jennifer. Jennifer, podemos tentar, não é? Me dê só uma chance. Olha, olha. Vamos embora amanhã. Vamos deixar tudo isso para trás. Chega de submarinos, chega de marinha, chega de polícia. Vamos voltar para casa e começarmos vida nova juntos. Por favor, Jennifer, esse é meu filho. É o nosso filho. Dentro de você. Só... Só me deu uma chance. Jennifer, por favor. Por favor, não acabe com essa família antes dela começar. Fim de ano na Globo. Festival James Bond. Meu nome é Bond. James Bond. O agente 007, desafiando o perigo nas mais incríveis missões. Os grandes sucessos. Os vários intérpretes. Os filmes inéditos do mais famoso e sensual agente secreto do cinema. A partir do dia 16, Festival James Bond. O Cone... O Cone... O Cone... Do you want to relax? O Cone... All you have to do is move your body In whatever way it feels comfortable for you Just let yourself sink into the groove And move Feel your mind and body beginning to wind down Wind down Wind down And relax Let the thoughts drift through your mind And begin to relax deeper 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 Relax Just let go of stress and tension And count down for ten 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 Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One Deeper 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 Relax Just let go And relax Relax Olha o que já está passando nos melhores cinemas do país Excel Card, Mastercard com Excel Fun Se você ainda não tem o seu, ligue já 0800-12110 para entrar nos cinemas sem filas Fala, Bela, me dá um autógrafo E o telefone E o telefone? O meu? Não, do banco Excel 0800-12110, ligue já Obrigada, 0800-12110 Excel Econômico, seu banco para sempre Está afim de se arrumar? Então aproveita a promoção Guaraná Brama, sai de baixo da tampinha Junte três plásticos das tampinhas dos refrigerantes Brama e responda qual Guaraná que você tome, sai de baixo Mande para o CEP 019-66900 e concorra a quatro prêmios de 1120 reais todo mês durante 10 anos E mais 10 xedrolé blazer, sério Ainda a show ganhou 5 mil mini TVs para você ver a gente aqui na palma da mão Promoção Guaraná Brama, sai de baixo da tampinha Participe Adrenalina E mais adrenalina Busch Gardens, aventura de verdade Anjo de mim internacional Lançamento som livre Termas do vale Venha me ver esse mundo de emoções Tão perto de você Este é o Rio Lento, o maior rio artificial do Brasil A novidade refrescante que o Termas do Vale reservou para o seu verão Novas piscinas, novas atrações, muito mais lazer Aproveite, cumpre o seu título amplamente facilitado e fique sócio do Termas do Vale Agora maior e mais completo Termas do Vale Quem conhece, fica sócio Nesta segunda em Intercine Marcello Mastroianni Marcello Mastroianni Chile McLean Juntos, numa emocionante história de amor Romance de outono Nesta segunda, depois de Tela Quente em Intercine Cris, leve as malas para cima Pode deixar Podem ficar com o segundo andar inteiro Eu é que não costumo mais subir ao segundo andar da casa Olha, David O Cris já arranjou um emprego e é só até achar uma casa Prometo Sem pressa, vocês economizam dinheiro e podem procurar com calma Fiquem aqui sem problema O tempo que for preciso, os dois Melhor dizendo, vocês três Foi a Marinha Ele acabou se decepcionando Jenny, vai dar tudo certo Você se casou com um grande sujeito Vou ajudar o Cris a pegar as coisas do carro Por favor, não pegue nada pesado Pode deixar Toma aqui, olha só Eu devo levar 25 minutos para chegar em casa do trabalho Sairei 5 em ponto Toma nota Amor, eu sei que você quer que isso dê certo Não precisamos aumentar tudo Não, o conselheiro disse para fazer isso e vamos fazer Eu não quero me arriscar da mancada, tá bom? Tá Se eu chegar aqui às 5h25, vai saber que eu vim do trabalho para casa Então, toma nota 5h25 E o Cooper? Eu vou correr na pista, tá? E você pode marcar o tempo como eu costumava fazer Vai dar certo, Jenny Eu não vou decepcionar você Eu juro que eu não vou Pode chegar mais pra lá, vai, vai, isso, isso Olha, cuidado Eu preciso que você desça daí para buscar o material para mim Vem aqui Vamos embora A casa é uma gracinha Precisa de umas reformas, mas é muito boa O aluguel é barato e o dono vai deixar uma parte da mobília Os pintores começam na terça e a mudança vai ser na quinta Aposto que você vai ajudar muito Ah, querida, eu estou tão cansada Pode arrumar a cama, fazer as compras, limpar o banheiro Até agora ele tem feito tudo para mim O que prefere, cachorro quente ou hambúrguer? Os dois Os dois? Com tudo Mais forte, vamos lá Assim Chris, você tem que preparar os sanduíches A Jennifer faz isso Acho que você deve fazer isso Agora Ok, crianças, eu tenho que ir Olha o mestre Cuca chegando É, e pode começar já já Eu vou lá ver, tá? Tá bom E aí, como é que é? Bem Tudo bom? Quer almoçar com a gente? Não, não dá Eu estou de serviço hoje, eu estava passando e vi o carro de vocês parado Parei para conversar um pouquinho Conversem enquanto ele trabalha, tá? Ah, legal, eu vou fazer uma boquinha Tá bom E aí, o que o traz aqui? Problemas no bairro Houve dois estupros É um negócio sério Estamos tentando manter isso longe da imprensa Meu Deus, eu pensei que esse bairro era seguro Tem maluco em todo lugar É, nem me fala Escuta, por favor, não fale isso para a Jane Tá bom Pode tirar o sono dela Claro Tem cerveja na geladeira, faça uma festa Legal, Chris Ah, que bom que trouxe o berço Só se ter um carregador forte e pintoso à sua disposição Por que não tem gasolina no carro? Sei lá, onde foi? Ao mercado Enchi o tanque há dois dias Devia ter pelo menos meio tanque O que está insinuando, Jennifer? Só estou dizendo que o carro tem rodado mais do que devia E daí? Vai, fala Você acha que eu estou aprontando de novo, é isso? Não, eu... Já passou pela sua cabeça Que às vezes eu rodo pela cidade toda procurando material para o trabalho Já pensou nisso, Jennifer? Eu estou tentando para valer, Jennifer Quando é que vai começar a confiar em mim? Não, 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 não Não é nada Eu, eu... Não, eu não sei onde ele está Se você ligar, diga que eu estou procurando por ele Tá Tá, tá bom Obrigada, Bill Calma Ah 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 Doutor Hagman, sala de cirurgia Doutor Hagman... Chamaram meu marido? Deixamos o recado, não se preocupe, ele virá Ah Ah É uma menina Avisem ao meu marido que a nossa filha é linda e perfeita Oi, filha Oi, me ajuda Oi, tudo bem? Estou de plantão hoje? Estou Doutor Dustin, sala de raio-x Doutor Dustin, sala de raio-x Ele não chegou ainda Bom, deve estar bravo Passou a noite fora Quando receber o recado, ele virá Chris? Você que arrumou? Eu não Ele esteve aqui Está tudo arrumado Está vendo? Ele estava ocupado, coitado Dana, ajude ela a desfazer a mala Eu tomo conta da mole Já vou Olha só Não dá pra entender Ele não ligou Não foi ao hospital Mas Arrumou tudo Será que ainda está bravo comigo? Será que isso é birra? Ai, às vezes ele parece uma criança Droga, ele Ele é o pai dela Que pai é esse que não vai ver a própria filha? Como é que ele vai criar ela assim? Não deixe ele perto dela Que história é essa? Você desconhece certas coisas Tem que protegê-la Protegê-la de quem? Do Chris Ele Ia sempre para o meu quarto De noite Quando eu era menina No início Ele só me contava histórias Mas depois ele queria me tocar Eu dizia que tudo bem Eu não sabia Eu era só uma menina A menina Jennifer Mantenha-o longe dela Ele é um monstro Adivinha quem chegou? Foi uma pena não ter me visto no hospital Você estava dormindo tão profundamente Que eu não tive coragem de acordar Eu achei que o melhor a fazer Era vir para casa E arrumar tudo Ah, você viu só? Eu montei o berço E notou as pinturas? Eu quero que ela veja o trabalho da mãe Para onde quer que olhe Me dá ela Ela está bem, meu amor Me dá O que foi? Ela já molhou o pai? Acho que ela ainda está zangada comigo Não, eu só estou cansada Eu preciso dormir um pouco Boa ideia Me dá, eu fico com ela Não Não, eu quero que ela fique comigo Tá bom, mamãe Então eu vou desfazer as malas, tá? Eu vou embora Eu também Eu acho que eu vou embora Não, não Pode ficar aqui Eu vou dormir só um pouquinho Eu juro Tá bom, eu posso ficar sim Claro Oi Quer ajuda? Não Tá bom Eu tive um trabalhão aqui Para arrumar tudo E não vi nenhum obrigado Devia estar presente na hora do parto, Cris Ela estava tendo o seu filho, entenda Eu sei Eu me sinto mal por ter perdido, mas... Não tem essa de mais Não é como esquecer de pagar a prestação do carro Tem que aprender a ser um bom marido para ela O que você sabe disso, hein? Tá, desculpa Não leva mal Você tem razão Eu tenho que tomar jeito Eu acho que agora eu sou Estou pregado Tá Peça a ela para me ligar quando acordar Pode deixar Então, eu acho que agora eu posso continuar Eu acho que agora eu vou acontecer Alô, é o Capitão. Sou o Jennifer Carnegie. Você lembra de mim? Lembro, senhora Carnegie. Está tudo bem? Preciso lhe perguntar uma coisa sobre o caso do meu marido. Preciso saber por que não houve acusação de estupro. Foi decisão do promotor. Ele achou que não tinha provas para condenar. Mas você, sim. Faltou uma testemunha ocular. Estava mascarado e nenhuma mulher o identificou. Gina Cobert conhecia ele. Ele usou uma máscara, estava armado e não falou. Acha que a coitada podia identificá-lo? Você viu as provas que achamos na sua casa? O estuprador tinha a mesma altura e peso do seu marido. Praticava culpa, ele tinha o mesmo modelo de carro. Mas, se me diz respeito, seu marido tem culpa no cartório. Está falando com quem, amor? O que foi aí, Jennifer? Fica longe de mim. A Dana me contou tudo. Ela me contou o que você fez a ela. Mas que história é essa? Ela mentiu. A polícia da Califórnia mentiu também? Eu sei que foi você. Eu sei que estuprou a Gina. Eu vou embora com a Molly. Vamos ficar no Dave. Para com isso, Jennifer. Adeus, Chris. Eu mandei parar com isso. Me larga! Quando eu der uma ordem, não me deteça! Sua filha está chorando. Bela mãe, você é. Não toque nela! Ela está berrando. Você não sabe cuidar dela. Me dá ela aqui. Não! Escuta aqui. Somos uma família agora, Jennifer. Você não vai nos separar. Me dá ela! Você precisa se acalmar, Jennifer. Eu vou chamar a polícia. Jennifer, volta aqui. Fica longe de mim. Não dê as costas pra mim. Eu vou ligar. Não vou ter sentado na minha casa. Abra a porta. É a polícia. Socorro! Parado aí. Dá algum problema? A minha filha. Dê o bebê ao meu colega e vire-se. Nós só estávamos... Me entregue o bebê, senhor. Agora vire-se. Seu vizinho ligou e reclamou do tumulto aqui. Você está bem? Estou. Quer prestar queixa? Quero, sim. Jennifer. Você está preso, senhor. Por agressão. Põe as mãos na cabeça. Mas foi só uma briguinha. Põe as mãos na cabeça. Futebol 96. A lusa do jogo decisivo. Buscando a classificação para as finais do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Portuguesa. Ao vivo. Neste domingo, 5 da tarde. Futebol 96. O agarra-agarra fica mais fácil com o GPS 2 Goodyear. Agarra mais no asfalto e em qualquer tipo de terreno. GPS 2 Goodyear. A Geisel. Passport Scott Whisky. Passport Scott Whisky. Estilo próprio. Novo Rexona 24 horas. O primeiro desodorante com proteção intensiva. E extratos naturais. E extratos naturais que não irritam a pele. Novo Rexona 24 horas. A proteção intensiva. É pedra que é o fim do caminho. É o resto de touco. É um pouco sozinho. A gente vai levando. Tributo a Tom Jobim. Lançamento Globo Colômbia. James Stewart. Na trajetória de Glenn Miller. O músico que mudou a história das grandes orquestras americanas. Música e lágrimas. Neste sábado. Na sessão de gala. Música e lágrimas. Imóveis, empregos, veículos ondudos Ligue agora pra comprar Ligue agora pra vender Ligue agora pra comprar Ligue agora pra vender Você vai ver agora a maior liquidação de todos os tempos Conjunto 3 em 1, 1999 TV 14 polegadas, só 39,99 Micro-ondas, só 17,99 Quem usa drogas acaba não dando valor a mais nada E perde as coisas mais caras da vida Respeito, amigos, família E não ganha nada em troca Não use drogas O preço é alto demais Luminária Caprice, só 6,99 A nova estrada do futuro já tem nome Telespe Comunicação de Dados Com tráfego rápido e sem congestionamento de informações Muitas empresas já estão trafegando aqui Recebendo e transmitindo dados com altíssima qualidade Ligue 0800 13 23 67 Coloque sua empresa nesta nova estrada do futuro Telespe Comunicação de Dados Sai de baixo As loucuras dessa família Sempre acabam em festa Minha filha, nós temos que organizar uma recepção E não inaugurar um hotel Ué, mãe, mas é Dando que você recebe Neste domingo Depois do Fantástico Sai de baixo Oferecimento Televisor Insânio Garantia total até 2001 A garantia do século O que aconteceu? Oi, Jennifer Vai tomar meu depoimento? Precisa de um amigo agora Eu quero Chris na cadeia, o que eu faço? Nós vamos começar do início E você me conta o que aconteceu, tá legal? Tudo bem Você não sabe de muita coisa Na Califórnia foi preso por espiar por janelas e confessou Uma mulher foi estuprada lá Tinha provas contra ele, mas não tinha uma testemunha ocular E agora eu soube que ele costumava molestar a prima dele quando ela era menina Espera aí, espera aí, fala devagar Desculpe Eu acho que seria melhor você só me contar O que aconteceu esta noite, combinado? Mas ele estuprou uma mulher lá na Califórnia Jennifer, eu conheço Chris desde o colégio Agora só porque vocês brigaram não significa que você possa fazer acusações sem fundamento Por acaso você é surdo? Você não está interessado? Só quer deixar tudo isso pra lá Pelo Chris Ligue para a polícia de lá Fale com o detetive Campbell Ele vai te contar Jennifer, sente-se aí Por favor Você brigou com seu marido? Só isso? Foi só isso que aconteceu, tá legal? Fala com a Dana Pergunte a ela o que aconteceu Ela está lá no corredor Pergunte sobre o Chris Jennifer, por favor, entenda Eu não vou arrastar um adolescente até aqui e perguntar uma coisa dessas pra ela Agora, se ela quiser vir aqui pra falar comigo por vontade própria Eu terei prazer em ouvir ela Tá? Eu só quero que tudo dê certo pra você e o Chris E isso significa que nós iremos discutir esse assunto com muita calma Dana Eu... contei tudo a ele Ele não quer nem saber Pode procurar outra pessoa Pode procurar alguém que a escute Você devia contar a eles o que Chris lhe fez? Meu Deus, não Não posso Só assim vão acreditar Por favor Não, não dá Desculpe Tudo bem Eu compreendo Eu vou dar um jeito Vou achar uma forma Oi, Jennifer Billy me contou o que você falou Ele contou? É, ele me disse que você inventou histórias a meu respeito Achou que ele acreditaria em você Mas é a verdade Bom, você quer saber Talvez seja a verdade Talvez eu tenha feito tudo aquilo mesmo E sabe o que mais? Talvez ainda esteja fazendo Mas isso não interessa porque eles não irão acreditar em você Então você vai ficar de boca fechada E vai retirar a acusação de agressão Não Eu vou levar a Molly Eu vou ficar com ela e você pode apodrecer aqui dentro Então eu vou pedir o divórcio Hoje mesmo E o juiz vai deixar a Molly passar muito tempo com o pai dela Eles não vão permitir isso Eu vou contar Vai contar o que? Hein, Jennifer, o que? Eu nunca fui condenado por nada Eu vou fugir, eu vou fugir com ela Não vai não Não vai não Eu vou fugir, eu juro Se a levar embora Se fugir Eu acho Pode escrever o que estou dizendo, benzinho Eu vou te achar Você não vai desfazer a minha família E agora? Vai fazer o quê? É retirar a acusação Eu não ouvi Retirar a acusação Maravilha É isso aí, garota Nós teremos uma família, Jennifer Uma família feliz Você vai ver Liguei para um advogado Vai com a mamãe Ela tem dormido bem? Tem Oi Christian tem razão Se eu a levar Ele vai poder visitá-la Eu acho que... Tudo o que... Tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu sempre sonhei Se partiu em mil pedacinhos E olha eu aqui Presa numa armadilha Sufocando Ele nunca vai parar Vai continuar estuprando mulheres E a polícia não vai fazer nada sobre isso Nós não vamos conseguir nos livrar dele Depois do acidente Depois do acidente Depois que avancei aquele sinal Eu passei 27 semanas no hospital Tive muito tempo para cair na real e ver que não poderia mais andar Ou dançar Ou correr Nunca mais Comecei a pensar num monte de coisas que não poderia mais fazer enquanto eu estava lá E aí no auge do desespero Cheguei a pensar que seria tão fácil pegar uma gilete e... Pensei em desistir Mas não pude desistir naquele hospital E você não vai desistir agora Pense bem, meu amor Você tem que parar de pensar no que você perdeu E começar a pensar no que você ainda tem E você é capaz Porque é forte Não Eu não sou forte Meu bem, você ainda está aqui porque é mais forte do que imagina É mais forte do que ele Agora, Jenny, a sua vida, a sua ia de Molly Você é a única que pode salvá-la E aí Vamos indo? O que faz aqui? Bom, eu já resolvi tudo lá na delegacia Eu vim buscar as minhas meninas Vou pegar as coisas da Molly Eu não quero você aqui Não gosta mais de mim, Dave Não sei o que a sua mente doentia está tramando, Chris Mas fique sabendo de uma coisa Se você encostar a mão na Jenny Ou na sua filha Eu vou atrás de você E vou te machucar Dave, meu amigo Você está ficando um velho chato, sabia? Jennifer Que casa bonita, né? Sabe, eu aposto que deve ter uma linda mulher lá dentro Talvez alta e loira Do tipo que toma um banho bem demorado à tarde Estuprador, os algemas da sexta vítima Estuprador, os algemas da sexta vítima Bom, eu já vou indo Tchau Não, amor, para com isso Tchau, meu amor, bom porte Tchau, tchau Bom dia para você Bom dia para você Sente-me Quer um café ou um refrigerante? Não, não, obrigado Olha, e... Foi o meu marido quem estuprou aquelas mulheres Foi o que disse ao telefone Agora, por que acha isso? Ele estava fora na noite em que aquela garota da rua foi atacada E a garota perto do parque, ele estava fora também Eu chequei a quilometragem do carro dele E eu... Olha só Ele disse que foi jogar boliche Mas quando eu liguei para o lugar onde ele costuma jogar Disseram que ele não estava lá Então eu chequei a quilometragem do carro E ela confere exatamente com a distância da nossa casa Até a rua onde aconteceu Olha... Senhora Gallagher, acho que devemos entregar o caso a um detetive Não, não quero Olha, eu sou apenas um patrulheiro Não cabe a mim investigar coisas desse tipo Policial Cortes Por favor, você foi o único que tentou me ajudar quando eu precisei Eu confio em você Não quero detetive Mas isto aqui não prova coisa alguma Mas... ele estava fora Sim, ele estava fora Mas você não sabe ao certo onde ele estava Então do que precisa? Precisamos de algo concreto Precisamos de uma prova concreta que o ligue aos crimes Uma arma As algemas Agora se puder conseguir isso Nós então o pegaremos Um número de bombas Um número de bombas Observemos Um número de bombas Um número de bombas O que é que você está? O que você está fazendo? Eu vim pegar umas coisas. Jennifer, cadê a minha bota? Não está no armário. Olhou debaixo da cama? Tem que comprar fralda. Chris? O que? Fralda. Fralda para sua filha? Eu usei a última esta tarde. Pode comprar? Agora. Ela vai começar a berrar daqui a pouco. Tá bom. Policial, curto, por favor. Confirmado. Ele é um dos suspeitos. Avisarei a ele. Tudo bem, amor? Sr. Gallagher, nós recebemos uma denúncia de que há uma arma na mala do seu carro e ela é uma prova na investigação de um crime. Que história é essa? Será que posso dar uma olhada na mala? Mas não tem nada lá. Posso dar uma olhada na mala? Sra. Gallagher. Ela estava aí quando ele saiu. Desculpe o incômodo, Sr. Gallagher. Não, tudo bem. Só lamento que vocês tenham dado viagem perdida. Viva o tamanho! Não, não, não! Calma, calma, calma! Calma! Ela estava aí, eu juro. Sr. Gallagher, precisa entender que as mulheres da cidade estão apavoradas com esse cara. É, eu entendo. E ainda por cima, com a casa nova e o bebê, nós temos andado um pouco alterados. Somos uma família e isso significa mais pra mim do que qualquer outra coisa no mundo. Bom dia. Vamos entrar, amor? Eu sei o que você é. Não pode esconder isso de mim. Eu não esconderia nada de você, amor. Eu não esconderia nada de você, amor. Eu não esconderia nada de você. Aqueles policiais foram muito legais vindo aqui à toa, não acha? Me fizeram sentir seguro. Bem protegido. Mas... Eu acho que eles foram atenciosos até demais. Você não acha? Eu acho que você não vai mais chamar eles. Sabe, eu imaginei que poderia olhar na mala cedo ou tarde, mas... Eu não pude pensar nos poderes melhor. É. Eu acho que eles acreditaram em mim, não acha? Sei lá, eu acho... Que eu devia me livrar da arma só por garantir. Eu poderia escondê-la no canteiro de obras. É uma boa ideia, não é, Jane? Devo me livrar da arma? Você é louco. É doente. Eu quero que eles te peguem. Toda noite. Toda noite. Eu rezo para que eles te peguem. Eu rezo para que eles tranquem você para o resto da vida. Fim de ano na Globo. Dia 28. E as divertidas aventuras de uma fada cheia de charme. Caça Talentos Especial. Para somar mais alegria no seu Natal, as Casas Bahia dividem os preços e multiplicam as oportunidades. Você compra agora pelo preço à vista, dividido em seis pagamentos, sem nenhum acréscimo. TV Toshiba, vinte polegadas em cores, controle remoto, seis de oitenta e cinco reais mensais, sem acréscimo. Vídeo Cassete Toshiba, quatro cabeças, controle remoto, seis de oitenta e três reais mensais, sem acréscimo. Casas Bahia, dedicação total a você. Vídeo Cassete Toshiba 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 Da Maison Cartier Da Alta Costura Paris espera por você De portas abertas Se você vai daqui Visa, o cartão que mais abre portas no mundo Domingo no Fantástico De Nelson Rodrigues A vida como ela é Por verdade que eu desconfio meu pai Mato minha mulher Guilherme Fontes, Maitê Proença e Mauro Mendonça Na excitante história de uma mulher casada Dona de um desejo incontrolável É mais forte do que meu Domingo no Fantástico Eu quero te amar Olha só o que fez o teu charme Não faz assim Com o filho O deite elaborado com 19 maltes 17 deles importados e envelhecidos na Escócia Suave e macio Por isso, quando você oferece o deite Faz um amigo Filho, sua dose está maior que a minha O deite, um risco dos bons amigos Papai Noel chegou Chegou em Marie Claire Que traz mil sugestões para o Natal legal Presentes criativos Maquiagem para brilhar Cabelos glamourosos E moda até 150 reais E para terminar Uma promoção que vai dar estas lindas joias para você Marie Claire Afinal, chique é ser inteligente Não é? Ministério da Saúde Nas asas da Força Aérea Brasileira Salvando vidas Integrando regiões Lupe Goldberg Armando confusões Que até Deus duvida Mudança de hábito 2 Filme inédito Nesta segunda Em tela quente Oferecimento Sharp Seu televisor já era Novos televisores Sharp Esta marca pensa Prontinho O tio Dave vai cuidar de você, tá? Vai ficar tudo bem Tem certeza do que está fazendo? Tenho Obrigado Obrigado Cuidado Cuidado Pode deixar Pode deixar Mas, Kilo, puta-se Ele hoje está aqui Vai, nossa, peraí Não, isso não vale a senhora Quem está com a maior vontade Acho que é muito melhor do que ele Ele quer mais É sair atropelando o outro Está com fome Oi, Janitor Vamos lá, então Também não é pra mim Oi, amor Ele não consegue uma muito tempo Posso falar com você? Olha só Que cruzado de esquerda Isso é covardia Ele está demais hoje Não Agora, olha só O adversário dele tenta dar a volta por cima E não beijar a lona Onde é que você estava? Eu deixei Eu deixei mole com o Dave Não queria que ela respirasse Essa furada Não me envia as costas Agora, escuta Eu quero minha família aqui Quando eu chegar em casa Sempre Será que eu fui claro? Será que eu fui claro, Jennifer? Foi Fui Ótimo Agora, prepara o jantar O pessoal vai jantar aqui hoje Valeu, meu irmão O jantar estava ótimo Estava, né? Escuta, Cris Como é que você conseguiu essa mulher linda demais, hein? E ainda sabe pilotar no fogão Pura sorte, Cid Voltem sempre, hein? Falou Entrega uma cerveja melhor Tá legal Com cuidado, hein? Deixa o caminho O que que você pretende, hein? Acha que eu não reparei? Estava se insinuando para os meus amigos Como assim? Eu não... Estava... provocando eles O seu modo de se vestir, seu modo de andar Se eu te pegar fazendo isso de novo, Jenny Você vai pagar caro Agora eu vou dar uma volta e quero minha filha aqui quando eu voltar Entendeu? Tá bom Ok Não me espera não, tá? Não me espera não Pai Eu fiz um salão É bom O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fim de ano?